Yeah, uh-huh, Portugal está complicado, yeah As rendas não dá para comprar, nem para alugar cubico E não é lugar que se diz, é arrendar, porque é um imóvel, yeah Acabei o curso, comecei a trabalhar, conselho dos meus pais Matei-me a estudar, ordenar de base, mil e duzentos pau Não está nada mal, pouca malta anda a ganhar Comecei a procurar uma casa para arrendar Um pequeno apartamento, só para mim pode ser pequeno Afastado ou no centro, no ALX Os preços que eu vi, até me cuspi Mil e oitocentos, um tem um em Lisboa Precisa de mil obras, já lá mora uma pessoa Aumenta o rai, até brandou Até dois é maustar, menos de mil, nem na Madonna Oitocentos paus por uma casa que é uma cavessodomia Tem uma janela, não é grave, senhoria Mora lá em cima, é minha vizinha, é divinha, a sanita é na cozinha Não há recibo nem contrato, ela diz que o bairro é pacato Eu estou por tudo, estou farto, já aceito um bom descado Assurto do Harry Potter, que não pagava nada Nem ganho para um quarto Estão a gozar comigo Sendo assim, sendo assim Vou ser sem abrigo Com estas rendas altas ninguém aguenta Sair de casa dos papás nem aos quarenta Tenho o sofá de um amigo Vou ser sem abrigo Abaixo da ponte, é Casa dos pais com esta idade Não há privacidade Pina devagarinho Gimei baixinho Para não acordar a mãe Só cantamos sozinhos É que sei se ela se vê Quem escreveu os três porquinhos Só nos mentiu Pois viviam os três juntos E o loubo era o senhorio Por isso é que os anões Dividiam uma casinha E aceitaram mais uma inquilina É lógico que vou viver com os meus pais Até ser olde Sou nomada analógica E não tenho visto golde Vou ver se sou preso Que me adoro de limaçantes Ou porque eu quiso E viver para a brancos Um ter zero Em bom estado tu pensas Abaixo do mercado Vai ter surpresas 900 euros Duas rendas sem despesas 10 metros quadrados Sem janelas Nem dispensa Lixo partilhado Frigorifico ao lado Diz que é com o living Não é especulação Ainda cabe um relote Em segunda mão A cheirar a farturas E assantes de leitão Vejo um anúncio De um estúdio Barato no idealista Um achado Restos são mais boa vista Boa área bruta Dei refresh foi apagado Filhos da Os governantes Não nos tiram desta crise Com estes preços Ne arranjo uma marquise Vou criar um Onlyfans Vender os meus filhos Vou viver com 10 indianos Bolina o bari Nem ganho para um quarto Vai tudo para o estado Estão a gozar comigo São fode Sendo assim Sendo assim Vou ser sem abrigo Com estas rendas altas Ninguém aguenta Sair de casa dos papás Nem aos clarets Vou dizer ao amigo Divido um banco de jardim Comigo O jardim tem o wi-fi No pausa Um contetor no pistério Isolado Ao lado do caminho ferro Neste estado Já parti todo o critério Até vivo acampado Num cemitério Ainda pedem 3 meses De renda adiantado E exigem calção e fiador E sangue de uma virgem Uma deixa de carina Do unicórnio Certidão do Papa Dizem que sou itónio Tenho um amigo Que acabou com a namorada Eles não se falam Mas cruzam-se em casa Amor e cabanam uma tenda Juntos para sempre Por causa da renda Comprar em vez de arrendar Dizem os martins Com o guita dos pais Também eu falo assim Só tenho uma entrada Se vende a dois rins Sem contacto com a escritura Seguros e MIS E MT Euribor Imposto Se eles juro T.A.I.G Tacha de esforço Mais seguro Certificado energético Mais valia Tu consegues Condomínio e prestação Spreads alex Nasci Na geração errada Foi por um triz Nunca quis Mas vou deixar o meu país Vou ter de emigrar E tentar ser feliz Em cidades mais em conta Como Londres ou Paris Oh, sei lá Tóquio Nova Iorque Hong Kong Ah sim Sítios mais baratinhos Estás a ver Yeah Tem que ser